QG do Gamer, a casa do Gamer. Acesse o nosso Facebook, link na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de Ark Survival Evolver do ano de 2016. Como falei aí pra vocês, na madrugada desse ano novo, eu ia trazer alguns vídeos. E como tá todo mundo pedindo que eu volte a fazer séries do Ark normal, eu vou começar a fazer, gente. Até porque temos atualizações bem legais, que eu acho que eu tenho que mostrar pra vocês. Eu não posso ficar deixando o canal sem mostrar essas atualizações. Tô aqui no... Deixa eu fechar aqui um pouco um negócio. Pronto, fechei o chat. Tô aqui num server PVE, que é vezes 40, gente. No primeiro vídeo eu não vou passar o link aí, eu quero ver se o server vai ficar funcionando 100%. Mas até agora é um server bem bacana. Às vezes um pouco de lag, mas nada que não dê pra jogar normalmente. Até porque, como é PVE, a gente não tem batalha, não faz muita diferença mesmo. Então, ó, já tô bem evoluído aqui em algumas coisas. E espero que vocês acompanhem essa série, então. O objetivo dessa série não vai ser matar todo mundo, não vai ser dominar o servidor, mas sim vai ser fazer construções legais, trazer... Sempre, quando tiver atualização, sempre eu quero entrar aqui e trazer pra vocês, em primeira mão, essas atualizações. Pra gente, ó lá, já tem um bicho que eu nunca peguei em nenhum vídeo meu. Olha lá o viadinho, ó. Aqui vamos ter problemas já, pelo jeito, ó. Que belezinha. Vou fazer lá primeiro de madeira, aqui no primeiro vídeo, mas depois, já no próximo vídeo, claro. Provavelmente já vai estar de pedra, porque aqui é muito rápido pra fazer as coisas. Tá, vamos fazer aqui algumas foundations. Estou pesadinho, vamos comer aqui a frutinha. Então, gente, já deixa aquele like aí. E um feliz ano novo a todos vocês, que esse ano a gente consiga fazer muitas séries como esta. E que vocês consigam aí estar sempre acompanhando o nosso canal e se divertindo juntamente comigo. Beleza, vamos lá. Não, não adianta, eu não consegui fazer sumir o chat. Coisa boa. Adoro isso, adoro isso. Vamos botar aqui, ó. Bota aqui, bota aqui. Aqui eu vou ter que botar um teto. Mas está beleza. Ah, não está de boa, sim, gente. Não precisa ser muito maior que isso, não. Vamos fazer, ó. Aqui mais duas. Aquele bichinho ali vai sofrer as consequências daqui a pouco, hein. Olha, eu até atrasou a música aqui, ó. Beleza, vamos fazer uns tetos agora. É, gente, eu vou fechar e abrir o jogo rapidamente aqui para sumir o chat. Já venho. Voltamos então, gente. Já tem uma tempestade aqui. Vamos agora começar a fechar essa casa. Fiz já muita parede. Opa. Aí, ó. Vamos botar essas paredes aqui. Fazer um casão, né, gente. Porque nesse... Com esse hate aqui... Ah, vou deixar assim. Ficou até bonito assim a casa. Fazer onde é que é a entrada certinho. Bem de boa. Então, nesse server aqui eu vou trazer para vocês aí as novidades, atualizações, fazer umas construções, tutoriais, alguns itens diferentes. É... Vai ser um server mais dedicado realmente a vídeos aí. É uma série, quem sabe, diária. Vamos ver como vai ser aí o recebimento de vocês. Eu sei que a galera curte PVP, a galera curte a matança. Mas, gente, server PVP, para tudo se jogar bem, tem que jogar muito tempo. E eu não tenho esse tempo hábil, infelizmente, para ficar jogando em server PVP normal. Então, o PVP... Nossa senhora. PVP no Fitas e série diária vai ser aqui com os mods normais do 7 Days. É ótimo. Do Ark, gente. O cara está meio loucão no ano começando. Aí o cara já não fala as coisas direito. Vamos fazer bastante parede. O panda aqui, meus níveis, like a boss. Sabe que eu curto uma boa velocidade, né, gente? Vamos lá. Vou caçar uns dinos. Vamos buscar. Vamos tentar fazer uma base com todos os dinos que tem no jogo. É... Vamos fazer um bagulho bem louco. Já que a PVA não vai ter muita ação na parte de matança. Vamos tentar, então, trazer umas construções bacanas. E trazer também... Olha. Vários dinos e também mostrando todas as armadilhas e coisas possíveis que dá para fazer no jogo. Tem muito item no jogo que você não deve nem saber que existe, porque acaba não usando. Esses itens eu quero trazer aqui, mostrando eles de uma forma útil. Agradeço o apoio de todos vocês que vão estar curtindo aqui a série. Eu sei que vai ter bastante gente, que tem gente que, assim como eu, também não é apegado somente à parte PVP do game. Ainda mais, os caras estão bem preocupados com a... Boa. Eles estão bem preocupados com as atualizações. E eu achei isso muito bacana, por isso que eu resolvi trazer de volta o modo PVE aqui para o nosso servidor. A partir do segundo vídeo aí, eu vou estar divulgando o servidor para quem quiser jogar junto. É... É só entrar aí. A princípio, gente, eu vou... Pode jogar junto, mas eu não vou... Liberar tribo para todo mundo, gente. Eu vou... Vou ir com calma, porque começa a dar muita bagunça quando eu libero tribo para todo mundo. Começa a assumir item, o cara vai dormir e acorda sem item. Então, isso é bem complicado e às vezes atrapalha o andamento da série. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Nossa, olha. Está caindo uma tempestade bem louca. Olha só, gente. Aqui, esse vezes 40 é muito fácil para fazer as coisas. É muito rápido. É isso que eu preciso. Eu preciso de rapidez para trazer conteúdo para vocês e não enrolação. Meu personagem é meio godinho, tipo eu, assim. Godinho, 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 godinho. Vai fazer dois tetos já. Vamos na nossa base, construir e fechar. Eu fiz até as paredes que acabaram sobrando aqui. Vamos botar aqui. Vamos botar o teto aqui. Olha a portinha. Põe a portinha aqui. Aumenta mais um pouco o movimento de speed, que a gente tem que ser rápido para fazer as coisas. Nível 57, a gente não cheguei a jogar nem... Acho que nem uma hora aqui no servidor. Então, fica bem fácil. Fica bem divertido para a gente fazer as coisas e não ficar enrolando. Olha aqui. A base do Abelão é muito louca. Em breve eu estou trazendo outros jogos. Fica ligado que hoje vai ter vários vídeos durante a noite. Atualizando já o que vai ter nesse ano aí no nosso canal, gente. Então, fica de olho e fica curtindo aí os vídeos. Bora lá. Vai, Abelão. Pegando muito teto aí. Vamos ver quanto teto vai fazer. Vou fazer quatro tetos já com essas madeiras que a gente pegou aqui. Deixa eu botar já para cá aqui o Ingram. Eu quero fazer também a forja já. Volta só pedra, gente. Vou fazer também uma storage. Deixa eu fazer os meus storage aqui. Belezinha, gente. Vamos fazer já uma aqui. Eita, ó. Pega de volta esse machado. O server tem bastante gente jogando. Então, pelo menos vai ter algumas interações, eu acredito. Deixa eu fazer já dois armários. Aí. O Zé do armário está aqui. Está aqui. Fazer mais um teto. E montar um pouco de 200 de energia. Está bacana. Vamos ver a quanto a gente vai chegar de energia. Fandeixo aqui. Vamos botar isso aqui. E vamos rumo à nossa base. Eita, ficou um teto virado aqui pelo jeito. Não tem problema. Depois a gente faz o segundo andar. Que é para parar os nossos bichos. Aí, gente. Tem mais? Não, não tem mais. Vamos, então, colocar dois armários. Colocar bem aqui na perto da porta. Não. Vou colocar aqui no cantinho dos armários. Aqui será o cantinho dos armários do avelão. Eu vou transferir alguns itens aqui. Aqui o meu que eu tenho. Aqui eu estou com um metalzinho. Umas frutinhas. Aqui eu tenho que fazer a bean já para isso. Olha, eu estou com muito couro, gente. Isso aqui eu não vou precisar agora também. Trouxeria essas carnes. Daqui a pouco eu já vou fazer a campfire. Eu vou lá buscar agora a pedra para fazer as campfires. Aí, olha. A carne para nós. É isso aí, gente. Acho que é. Isso aí. Tete também. Vamos botar aqui. Não precisa ficar muito tete aqui no nosso inventório. Fiber. Vamos botar alguma. Opa, carne podre. Carne podre é legal. Carne podre para a gente fazer os nossos narcos para caçar nossos dinos. Isso aqui também. Já tem demais. Vamos lá. Vamos fazer a forge, então. Vai abrir. Vai abrir. Opa. Dá para ter um lugar errado. Fechar a porta. Ixi, está frio aqui, gente. Está frio. Depois dessa atualização aí, fica frio em vários locais. Deixa eu pegar aqui. Para fazer mais alguns tetos. Ah, Bel, mas não tem graça. É muito rápido assim, gente. Como eu falei, a minha intuição de gravar séries não é gravar séries farmando. Não é gravar séries pegando coisa, gente. É construindo. É buscando dino. Que para mim é a parte divertida do jogo, gente. Então, espero que entendo. Quem já acompanha o canal sabe que é assim. E pvp sim, eu curto. Mas lá, um pvp mais justo ao estilo de... Ó, boa, boa. Aí, falta o que agora? Falta madeira, certo? Falta madeirinha. Falta algumas pedras também. Ao estilo de fitas, gente. Que é bem mais justo. Bem mais divertido. Não tem como comparar. Aí, gente. Vamos lá. Já faz aqui, ó. Para fazer duas, se bobear, falta aqui só pedra. Fazer duas, forja já. Vou queimar muito metal. Beleza, gente. Já faz stone. Falta um pouquinho ainda. Vai lá, Bel. Vai lá, Bel. Beleza, gente. Já faz aqui, ó. Mais uma. Já faz o quê? Umas campfire que a gente precisa. Fazer umas três campfire. Aumenta o movimento speed do abelão. E vai ser bombástico. Assim, a série vai evoluir rápida. E vamos poder fazer mais coisas em menos tempo. E trazer vídeos muito mais divertidos. Pode ter certeza disso. Lembrando que hoje, como é um especial de fim de ano, vai ter mais ou menos de 30 minutos, 30 a 40 minutos cada episódio. Serão jogos diferentes. Fica de olho, então. Como eu estou planejando aos poucos. Provavelmente vai ter 7 Days. Provavelmente vai ter Heart to World. Vai ter Rust também, gente. Então fica de olho aí que vai ter... A cada mais ou menos uma hora vai estar saindo um vídeo diferente pra você nessa madrugada. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Beleza. Já faz mais dois aí. Aí deixa eu botar as minhas forjas. E as minhas campfires. Cadê vocês campfires? Estão aqui, ó. Beleza. Deixa eu botar aqui. O que é que tu quer fazer, Bel? 5 aqui, ó. 5. Onde é que vai ser aqui? Vai ser o espacinho das forjas, então. Beleza. Já vamos colocar. Eu tenho pouco metal aqui, mas já busco mais. Um só não tinha. Ah, guardei na... Guardei na... Aqui, ó. Aqui, ó. Mais quatro metal. Vai ter dois metal. Grandes metais, né? Não sou o rei do metal, mas tudo bem. Leve eu busco aqui mais metal aqui do lado. E vamos zoar várias. Movimento Speed. Como não é PvP, eu não preciso me preocupar muito com a parte de... Ataque. Só mesmo pra pegar os dinos, né, gente? É... Tetos aqui. Paredes eu acho que eu vou precisar agora. Vamos fazer o que? Vamos... Vou botar um teto aqui, ó. Vocês vão ver isso aqui, ó. Estratégias da Belão. Não vai dar. Não vai ficar bacana isso. Deixa eu ver. É. Vamos botar aqui pra fazer um segundo andar de forjas depois. Vai ser um cantinho... Ah, campfire. Vamos fazer as campfire, Bel. Fica sem rango. Aí, quatro. Campfires. Vamos colocar... Ficar aqui, se não. Aqui no cantinho, gente. Vou botar bem aqui no cantinho. Põe uma. Põe duas. Põe aqui três. Fiz quatro. Não precisava não. Não fiz quatro. Agora já coloca aqui. Estante carne. E põe pra queimar. Vou botar até, ó. Tô com tanta coisa aqui. Vou botar... Pegar mais madeira aqui na rua. Faltou madeira e vai faltar teto também. Opa! Opa! Ninguém viu. Beleza. Vamos pegar a madeirinha aqui. Tá esfriando. Estou com frio. Estou com frio, mas não. Vamos até a próxima árvore. Beleza. Cinco teto. Acho que tá ótimo. Acho que não vai precisar mais que isso. Acho que vai sobrar teto aqui no nosso... Eita. Estou pesado. Óbvio que estou pesado. Ela tá carregando um milhão de coisas. Como não vai pesar pro abelão. Beleza. Movimento Speed. Bom, gente. Vamos... Vamos ver se a gente chega na nossa base. Mesmo lento. Pra largar esse monte de coisa que a gente acabou de fazer. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Não esquece de tacar aquele dedo aí no like. Deixar a sua opinião. Que é extremamente importante pra mim. E, claro, participar aí ativamente do canal. Pra cada vez ficar mais a cara de vocês. E cada vez se divertir mais, gente. Aí, beleza. Beleza, gente. Já tem uma casa com teto. Deixa eu meter essas coisas pra cá. O que que eu queria fazer? Eu meter com essa obra. Não, isso aqui eu não preciso. Isso aqui eu não preciso. Isso aqui eu não preciso. Não preciso mais. Cadê isso aqui, ó? Três tetos. Não vou carregar isso aqui comigo. Isso aqui foi da sua peso. Tá, tem que tirar ele daqui. Arrastar depois. É isso, é isso. Eu vou fazer que nem louco. Então eu não quero... Ah, tá. Tá um pouco... Belezinha aí. Beleza. Já tá lá onde é que ele veio de estar. Vou meter aqui mais carne. E vamos... Take a fire. Aqui também. Tem que meter aqui. Ui, ó. Quanta. Pra gente fazer já. Cinco, seis. E aqui, ó. Vamos meter então aqui. Nossa. Vamos ter bastante carne agora, eu acho. Carne não vai ser o problema. Aí, gente. Ó, nossa casinha tá pronta. Que bacaninha. E vamos então em busca... Um mongo ali, gente. Vamos ver se o mongo tem dono. Se não tiver, o mongo é nosso. Nossa, primeiro dino no servidor, ó. Deve ser um thumbing absurdo aqui também. Não vai ser fácil. Diz que não tem dono. Diz que não tem dono. Ah, não tem dono, gente. Nível quatro. Ah, sai, 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 sai. Não vai ser que comeu já. Comeu já, gente. Comeu a frutinha. Tinha que achar umas pedras de metal aqui. Vamos tentar pegar alguma coisa. Pelo menos eu vou fazer a smith. Ele tá agrado em mim? Não, não, não tá não, né? Ah, o thumbing não tá tão alto quanto eu imaginei, gente. Pega aqui, ó. Ele não vai pegar. Ah, pegou dois metal. Como aqui é alto rate, vem mais metal. Fazer menos um crossbow aí pra nós. Deixa eu fazer uns mortais já, que a gente vai precisar também pra fazer nossos itens principais. Belezinha. Dá pra fazer quanto? Será? Fazer um aqui. Já vai toda a nossa pedra. E macaquinho, vem aqui. Não, não. O macaquinho é Michael Jackson, gente. Michael Jackson. Olha, Michael Jackson pra trás, vem pra frente. E aí, Michael. Nossa, metal, vem metal. Eu quero metal, muito metal. Não, tô pegando muito flink. Dá pra fazer mais um aqui, ó. Estou pesadinho. Estou pesadinho. Excelente. Fica com fome, bicho? Fica com fome. Vamos aqui largar. Belezinha. Vamos aqui. Já vamos equipar o nosso mortário, então. Quer dizer, botar aqui no chão. Aí, que belezinha. Vamos botar aqui juntamente. Não, aqui no cantinho. Aqui, bem no cantinho. Aqui não vai atrapalhar. Aqui a gente já coloca aí, vou uns flint. Já coloca aí os narcos. Já coloca as carnes podres. Que a gente sabe o que vai rolar aqui. Deixa eu ver que tem mais. Opa, tem mais as nossas carnes podres. Cadê? Belezinha. E aqui, já botamos aqui. Vamos aprender a fazer aí, narco. É essencial. Vamos já fazer narco, então. Aqui no nosso... Drugs. Olha aí. Já vamos fazer 19 narcos aqui. Belezinha. Olha, pra botar mais fruta aqui. Olha, temos já metal aqui pra derreter. Valendo também. Já bota mais aqui, que é... Já vai dar uns detalhes bacanas. E já vamos guardar aqui. Porque a gente não precisa levar conosco. Muito flint, né? Guardar umas pedras. Guardar 100 de madeira. Fiber. Aqui também, ó. A gente não tem pra levar tanto couro junto. Ó, o macaco cai perto. Ei, macaco. Ei, macaquinho. Eu vou tentar não usar o gama aqui, tá, gente? Eu vou tentar usar só tochas e itens pra clarear. Pra deixar um pouco mais perto do real. Tipo que eu tava fazendo no ultra-realismo. Comeu, comeu, gente. Comeu. É, ele tá agrou em mim, né? Mas nunca vai me alcançar esse macaco. Porque eu corro muito mais que ele. Óbvio. Ó, ele já vai desistir daqui a pouco. Não sei o que ele quer fazer. Ele acha que vai me buscar. Vem, macaquinho. Vem, macaquinho. Nunca vai me alcançar. Agora eu quero ter um dodô aqui. Beleza, gente. Já desistiu. Já desistiu. Não comer as frutinhas aqui, enquanto eu não pego. Olé! Caso do lagzinho, ele tá agrando um pouco, gente. Porque eu não consigo ver, realmente, quando ele tá atrás de mim. Desistiu já. Tá lá paradão. Ou bugou, mesmo. Uou! Olá! Vem, tentando pegar, cara. Vem, vem. Beleza, gente. Já desagrou. Vamos aqui pegar umas carnes. Carninhas, carninhas. Sejam minhas amiguinhas. Vamos pegar aqui os metais. Olha, ele tá o gigante dos teclos. Aff, sai daqui, bicho. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Uh, corre, bão. O macaco tá muito doido, gente. Detonando o Rock'n'Hoo. Agora tem que fazer a Smith aí. Vamos fazer a Smith. O que é que faz pra Smith? Stonewood. Vamos pegar um pouco de wood aqui, pra ser bem fácil. E um pouco de Stone pra fazer a nossa Smith. Ah, vai dizer que ainda tá nessa, macaco. Ele tá lá bugado, lá na casa, ó. Belezinha. Nível 65, ó. Desagrou. Vamos com toda a calma do mundo pra dar frutinha pra esse bicho. Beleza, gente, ó. Já dei mais umas frutinhas. Vou botar a nossa Smith aqui no fundo da casa. Coisa boa, ó. Agora a gente já pode largar algum couro aqui. Ó, tem que ficar de Papai Noel, gente. Fiber. Ah, eu preciso ter uma coisa que eu não sabia que tinha aqui no jogo, ó. Uma frutinha diferente. Nem sabia que tinha aquilo ali. Agora que eu fui ver a primeira vez. Largo os fibers aqui. O que eu prefiro isso aqui, ó. Cristal. Mist lotou. É uma frutinha diferente. O que eu prefiro isso aí? Isso é coisas de Natal. Gombel, dingombel. Não tem mais papel. Não faz mal, não faz mal. Limpa com jornal. Eu tenho crossbow. Beleza. O que mais eu preciso, então? Eu preciso do... É, e aqui também acabou o nosso metal. Sou metal. Então... Aí o relâmpago e trovão. Hello, my friend. Boa, gente. Boa, boa. Ah, de novo? Aí não dá, né? Onde é que você classa aquela estrutinha agora? Olha, eu fiquei curioso. Deve ter algum lugar especial. Uou, raptor, raptor. Será que eu acho o raptor de Santa Claus aí? O que é isso? Ah, esqueci que eu não posso pular que nem é louco. Não estou no fittest. Ah, e é o macaco. É o macaco que eu jure que vai matar, gente. Deu, macaco? Deu de brincar. Sabe, não vai acertar, né? Vou pegar dez metal aqui pra... Aí, beleza. Vou fazer pelo menos o nosso crossbow. Primeiro vídeo. Já vai ser um crossbow, claro. Com certeza. Vem, macaquinho, vem aqui, vem zoar. Vem, macaquinho, agora você vai ser meu. Vai ser o Donkey Kong, galera. Beleza, Donkey Kong. Vamos lá. Está pesadinho? Se está pesadinho, é que eu tenho muito peso comigo, gente. Não dá pra levar, então vamos lá. Aí, já tem aqui. Vamos aumentar o quê? Vamos aumentar o health esse bicho. Beleza. Já bota aqui a sultinha, então. Vai comer a sultinha. E deixa eu sair de cima, porque tu é muito fraco. Vem comigo aqui agora. Vamos lá pra casa. Nível o quê? Nível seis. É bem fraco o macaco, gente. Estou com sede. Na hora que eu vi isso. Tá. Fica aí de... Fica aí cuidando da nossa casa. Enquanto eu fico aqui colocando pedras e outras coisas úteis aqui no nosso... Ó, pra fazer o quê? Pra quê? Pra colocar pedra aí, Abel. Pra fazer depois... Balas. Que vão ser extremamente necessárias. Eu tô com sede, mas não tô, porque eu tenho frutas infinitas. Se eu segurar aqui, ó. Beleza. Comi já um milhão de fruta. Não de boa. Agora vamos meter de volta aqui. Mais metal. Faltou lenha. Faltou lenha, Abel. Faltou lenha. Põe... Eu vou acompanhar até Tete aqui. Olha lá. E Fire. O lenha sabe que nunca falta aqui. Isso aí é mentira. Vou ter que fazer os gates. Vou fazer os barramutis. Acho que de pedra mesmo. Como não é PVP, eu não preciso fazer os de metal, gente. Fazer os gatezinhos normais. Vamos ver o que eu preciso fazer os gates aqui, ó. Vamos lá. Rei do gate. Ali, tá aqui, ó. Dinossauri Stone. Ó, o que é que falta? Falta as coisas de pedra. Vamos expandir a primeira casa pra pedra. Gente, o que vocês acham? Acho que era bacana, né? Vamos lá. Stone. Preciso de todas as coisas de pedra aqui. Cadê vocês? Coisas de pedra. Aqui, ó. Paredinha de pedra. Aqui é um costume bem. Não quero isso, não. Stone. Vamos ver. Vamos... Uh, ó. Tempestade caindo. Que beleza, gente. Olha, o Stone Fireplace. Yeah! Vamos ver o que dá pra fazer. O que é que precisa? Não precisa daquele item, sei lá. Aquele item bacanão, ó. Não, gente, ó. Vamos pegar, então. Não precisa de nada. Vamos fazer a nossa lareira. É fazer uma tocha também. Não, mas primeiro vamos... Tô no escuro. Vocês também estão vendo tudo escuro. Aí fica... O que é isso? É um pilar. Beleza. Ixi, eu tô com frio, ó. Tô com frio. Tá faltando, ó. Só pedra. 450 pedra, gente. Deixa eu dropar aqui metade dessa linha aqui. Deixa eu dropar isso aqui. 450 pedra, gente. Meu Deus. Deixa o Donkey Kong aí. Ninguém zoa o Donkey Kong, hein, galera? Vamos lá, 450 pedra. Agora vai demorar aqui uns 2G batendo. Tchau. Ó, galera. É muito rápido pegar as coisas aqui. Beleza. Aí, gente. Olha aqui meus termos. Chegar em 200 de velocidade. Vamos voltar aqui. Escuridão total. Vamos botar nossa vareira, então. Vamos botar nossa vareira. Cadê você? Aqui. Belezinha. Vamos botar onde? Aqui do ladinho. Aqui do ladinho. Aí, gente. Ó, tem uma lareira. Vamos esquentar, então, a nossa vida. Aí, gente. Então é Natal. É Natal. E o Ano Novo também. Deixa eu pegar aqui os metal e fazer um crossbow pra nós. Agradeço você. Crossbow, pabelão. Ah, eu tinha que achar esses itens. Esse misto tool. Ah, tem até um negócio aqui de... Pela é fácil achar, gente. Pela é fácil achar. Beleza. Ó, já temos aqui, então. Um. Não preciso ficar carregando isso aí. Sinceramente. Já foi ali. Só que tem aquele delay master, né, gente? Que rola. Rola. Por que não? Uhul. Hum, 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 hum. Ó, foi tudo pra lá. Ó, vai aqui que ele carregou o arco. Tá bom. Tá bom. Tá, é bom. Vou fazer mais um arco aqui. Beleza. Vou fazer mais cinco. Deixa eu levar umas rechinhas de arco também. E se a gente caça algum... Algum bicho aí assim que amanhecer. Que o frio tá pegando aqui. Beleza. Nossa, tô com muita carne. Depois vão dizer que eu tô com frio. Mas não estou com frio. Não. Só que eu preciso de arco também pra derrubar os bichos. É... Eu acho que eu nem aprendi a flotcha de arco. De tão vagabundo que eu fui. Ó, tem que aprender aqui. Tem que aprender aqui. Hum, não sei. Sabe, é. Falta alguma coisa. Aqui, ó. Falta o Spark. Agora, senhor, eu sei fazer uma pistola pra deitar os caras, ó. E a nossa flecha. Cadê? Billy. Vamos ver quanto vai o Stone Foundation aí. Vamos mudar já pra Stone Foundation se a gente quiser. Ó, é só praticamente... Pedra... É, pau. É, pedra. É o grito. Tu não passou de nível aí, bichinho? Não? Como não, cara? Fazer uns Stone Foundation pra gente evoluir um pouco a nossa casa. Início de série. Essa série eu quero levar o ano inteiro, gente. É a ideia. É... Acredito eu que saia mais um vídeo dessa série ainda logo início do ano aqui. Eu vou tentar fazer. Então, fica de olho aí que vai rolar a festa. Ó, beleza, gente. Agora eu peguei muita pedra mesmo. Muita, um pouquinho mais de estamina. E o frio tá pegando. Tempestade, noite, tá? O Abel tá pesado. Por que será? O que que falta aqui? Stone. Stone a gente pega aqui do ladinho. Ah, Abel. Vai, Abel. Vai, Abel. Help. 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 Aí. Ah, não. Não acredito nisso. Fiquei pesado, gente. Antes de chegar. Que tristeza. Eu dou uma pra isso aqui também. Eu pego isso aqui numa... Numa porrada. Boa. Parou de ver, ó. Opa. Beleza, gente. Acho que deu aqui. Tô até pesado demais carregando esses fundês. Acho que já dá pra... E mais, ó. E mais, ó. E mais. Tô chegando lá os nossos 200 de movimento speed. Aí dá pra já fazer o chão de pedra. E um vídeo. O primeiro dia a gente já tá... Olha aí, ó, gente. O ó. Fiquei pesado demais. Vai fazer mais stone, hein? Não dá pra fazer, não? Dá pra fazer? Não tem stone. Então já vai fazendo as paredes aqui, ó. Beleza, gente. Olha aqui, ó. Já vai. Acabou. Peguei muita madeira. Vou jogar essas madeiras aqui um pouco. A gente vai precisar queimar depois. É óbvio. Já coloca aqui no primeiro, ó. Tem metal. Tem madeira também. E já coloca aqui. Já vamos começar a mudar. Aí, as paredes pra... Pedra também. Óbvios. E tudo ok, Kong? Bem de boa aí. Ok, Kong? Na moral, carrega menos peso que eu, gente. Acho que faltou bem pouco aqui pra... Acho que já deu pra fazer o chão da nossa base. Agora é pra fazer algum... Vamos lá. O homem que constrói... Bastante. Vamos ver a fazer... Aí, ó. Vou fazer... Não, olha. Vou fazer 200 paredes. O inventório exército. Muito jump, ó. Vamos lá. Vamos fazer aí. Vou ficar mais uma. Vamos chegar na base lá. Pra também distribuir. Olha aí, ó. Base do Abelão. E, ó. Falta ainda. Falta ele. Aí, gente, ó. Muita madeira. Vou ter que dropar aqui alguma coisa. Dropa isso aqui. Beleza. Daí pega aqui, ó. E coloca ali já. Deixa ali sem madeira quando precisar. Olha aí, ó. Tem muita carne. Já tem carne podre aqui também. Tem que fazer um bean, gente. Vamos fazer um bean aqui pra gente guardar as nossas coisas. É esse aqui que eu quero. O que falta? Stone. Então eu tenho que pegar a stone lá. Deixa eu guardar essa madeira. Guardar pelo menos 100 dela aqui, ó. Beleza. Opa, opa. Onde é que vamos começar? Deve ter feito essa entrada aqui, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Fazer mais um chão. Eita, o pezinho tá pegando. Fazer mais um bean. Fazer Spark Pounder também. Vamos aumentar um pouquinho de peso aqui, gente. 310. Que beleza. Dá pra fazer também a entrada da porta. E já faz mais duas paredes. É o homem que fica a fita aqui. Não é qualquer pessoa. Olha só que bacana, gente. Nossa chaminé. Eu tinha visto que tinha chaminé. Que bonitinho. Vamos já meter aqui, ó. Beleza. Ah, não deu. Faltou, hein. Aqui, gente. Vamos botar a entradinha na nossa casa. Vamos fazer a porta reforçada também. E aqui, eu acho que faltou o único chão. Beleza. Já tem uma casa toda de... O fundo, pelo menos, né. Tudo de pedra. E a geladeira, gente. E a geladeira vai ter... Não, a geladeira tem que ficar longe do... Ela vai ficar aqui do lado dos ângulos, eu acho. Vai caber? Não vai caber? Vai ficar aqui do ladinho. Deixa eu botar aqui, então. Aqui vai ter espaço. Acho que não vai caber um armário mesmo. Aqui a gente coloca as coisas que a gente quer. Conservar. Carne. Fazer alguns sparks aqui. Acho que é aqui no outro que faz sparks. O que que precisa? Craft 200? Não, não precisa dano. Vamos fazer só alguns. Vamos já meter aqui as carnes podes. A frutinha preta. A gente já bota aqui. Não precisa ficar guardando ali. Vamos ver aqui. Não tem a frutinha preta. Será? Não. Beleza. Então já larga aqui. Larga aqui. Cadê a carne podes? Já. Já era. Tem só quatro. Beleza. Grafita quatro. Beleza. Vamos pegar as 32 aqui. Já dá pra botar aqui pra gelar nossos. Nossos bagarelos. Beleza. Gente. Já tá bem de boa aqui. Já tá gelando. Assim que eu gosto. Vou botar aqui mais metal. Já temos alguns metais aqui. Bem legal. Já bota aqui mais 100. Vou fazer um spear de metal logo. Se tiver oito. Pedra. Acho que não vou precisar aqui. Fica de boa aí, macaco. Fica de boa. Bom gente. Fechamos então 40 minutos de série. Nosso primeiro episódio. De volta ao Ark normal. Iniciando em 2016. Com esse ótimo game. E com a série básica de volta. Agradeço a todos vocês que estão apoiando o canal. Gente. Sempre estão deixando os vídeos de Ark muito top. E espero aí que gostem dessa série. E servidor então é vezes 40. Gente. Quem quiser participar. Aí ó. Ark Survivals. PVP. PVE. 40 vezes. Ó. É. Mas a princípio ele é só PVE mais gente. Eles mudaram o nome. Acredito eu. É o que eu espero. É. Mas enfim. É isso aí. Entra aí no servidor. É. Vem jogar comigo. Vem se divertir. E vamos que vamos galera. Um abraço aí. Um ótimo ano para vocês. Se divirtam. Joguem bastante. E não se esqueçam sempre de passar aqui no canal. Para ver as novidades que estão rolando. Então é isso. Falou. Valeu. E aí